Bom dia, hoje é terça-feira, 12 de setembro de 2023. Eu sou Bruna Mourinho, Jornal do Empreendedor, primeira edição. Começa agora! Pesquisa do Sebrae revela que aumento das despesas deixa de ser a maior preocupação dos empreendedores. O mercado financeiro aumenta a previsão do PIB e da inflação para 2023. E vamos falar sobre Socol, iguaria defumada tradicional do Espírito Santo, que aumentou as vendas a partir da conquista do selo de identidade geográfica. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Donos de micro e pequenas empresas estão menos apreensivos com os custos de produção. É o que aponta a pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae em parceria com o IBGE. Para 32% dos empreendedores, o aumento dos custos foi a principal dificuldade registrada em julho, empatada com a falta de clientes. O resultado é melhor do que o registrado em abril, quando 38% estavam apreensivos com o aumento de despesas com energia, aluguel, combustível e matéria-prima. Em relação ao mesmo período do ano passado, a preocupação caiu 10%. A pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios mostra ainda que 51% dos donos de pequenos negócios resistem à possibilidade de repassar o aumento das despesas para os seus clientes. Uma iguaria de tradição italiana está fazendo sucesso em venda nova do imigrante lá no Espírito Santo. E com a orientação do Sebrae, os produtores do Socol conseguiram dobrar a produção, com a identificação geográfica, que é o registro conferido àquele produto característico do local. Vamos conferir na reportagem de Márcio Fontenelle. No coração do Espírito Santo, existe uma iguaria que é capaz de conquistar qualquer paladar. Feita a partir da carne suína, geralmente do lombo ou da paleta do porco, o Socol é uma proteína misturada com especiarias, incluindo alho, pimenta e sal, que passa por um processo de cura e defumação, deixando uma textura macia e suculenta, com sabor irresistível. A Thaís é dona de uma fábrica na cidade de Venda Nova, do imigrante, região a 90 quilômetros da capital, Vitória. Todo o processo de preparo da carne é artesanal. Então, o Socol é uma tradição italiana. Quando os imigrantes vieram para Venda Nova, eles permaneceram essa tradição. Na época, era um modo de conservar a carne. Hoje, é um tiragosto típico da nossa região. Ele é feito com lombo, ou com copa lombo, como a gente conhece. E ele fica maturando de três a quatro meses em temperatura ambiente. A gente que faz no período de inverno, porque o fungos favorece para o processo do Socol. Trazido pelos italianos no século XIX, o Socol é uma parte essencial da cultura capixaba. No caso da Thaís, uma tradição de família. Hoje, as pessoas, principalmente, elas estão buscando coisas mais artesanais. O Socol, além de ser um produto artesanal, ele também é algo cultural. Então, eu acho que mostrar um pouco disso, das nossas raízes, eu acho muito importante passar isso para a população e manter isso aqui na nossa região, que hoje se tornou um tiragosto típico aqui, muito conhecido. Receita e produção únicas, a ponto de ganharem o selo de identidade geográfica. Uma marca que garante a qualidade de produtos típicos, reconhecendo seu valor cultural e econômico. Para a empreendedora, um símbolo de bons negócios. A produção da Thaís praticamente dobrou depois que ela recebeu o selo IG. Para a gente ter uma ideia, antes ela fabricava uma média de 150 quilos por semana. Depois, ela passou a fabricar 300 quilos por semana, chegando a quase 400. E o ticket médio gira em torno de 140 reais o quilo. O Leandro é um grande apaixonado pelo petisco. Não à toa, ele é presidente da Associação de Produtores de Socol de Venda Nova do Imigrante. O empresário fez parte do processo de aquisição do selo. O IG é sempre determinado porque uma notoriedade, ela é observada e que ela pode ser considerada um produto que vai dar sustentabilidade na questão econômica, social, ambiental, para que as famílias possam sobreviver nesse produto. O SEBRAE foi um parceiro fundamental na conquista do selo. Além de apoiar o projeto, preparou as famílias tradicionais para receberem o certificado. O SEBRAE faz todo o processo de consultoria e orientação para a associação e também para os produtores. Porque são dois processos. Uma é orientar o empresário para estar de acordo com as especificações, para estar com uma marca adequada ao mercado. E a outra é que essa associação, ela tem que estar com todos os parâmetros para atender ao INPI. Então é um trabalho, às vezes, longo, que depende muito do engajamento desses produtores, dos empresários, às vezes muito mais do que o trabalho do SEBRAE. E a Patrícia garante que esse é só o início de grandes projetos, já que o objetivo é ganhar o mercado nacional. Então, o trabalho do SEBRAE agora vai ser atualizar o caderno de especificações, né? Porque algumas normas, alguma parte do processo produtivo, ela mudou. E trabalhar com esses produtores, acesso a mercado. Levar a IG para outros estados e para o mundo. Então, o nosso trabalho agora é fomentar acesso a mercado, a venda desse produto. O seu José é produtor de Socol há 25 anos no Espírito Santo. Quando o assunto é empreendedorismo, ele entende bem. São fabricados, em média, 600 quilos por semana. A produção é destinada para estados como o Rio de Janeiro e a Bahia. Com o selo IG estampado na embalagem, ele agora se prepara para um novo futuro. A importância do DG é que sempre, como tem um código de rastreadibilidade, né? Cada Socol, então é sempre ter a qualidade do produto da mesma maneira. Nunca fazer de outra maneira ou de fazer diferente, porque pode atrapalhar. É fazer, não uniformizar, porque cada produtor tem algumas coisinhas diferentes um do outro. Mas é para ter uma rastreadibilidade e uma proteção para o consumidor de ter sempre aquele produto, sempre daquela maneira, nada ruim, não mudar o gosto. Então, hoje as pessoas já procuram o IG por causa disso. É muito gratificante a gente ver como que uma IG gera um retorno tão positivo para o empresário. Ela gera renda, visibilidade, né? Hoje, Venda Nova do Imigrante é conhecida nacionalmente após SG. Então, é um trabalho de anos, mas que é muito gratificante ver o retorno, a rentabilidade, o dinheiro no bolso do produtor rural. Que maravilha, hein? Da iguaria de tradição italiana, agora a gente vai falar de bebidas sem álcool. O happy hour, a hora feliz, em tradução literal, no fim do expediente está mudando aos poucos. O consumo de bebidas sem álcool aumentou 9% e as de baixo índice alcoólico subiu 70%. Os dados são da consultoria IWSR. Uma ótima oportunidade de investimento para os empreendedores de bares e restaurantes. E sobre o assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o especialista em gestão e planejamento de bares e restaurantes. E instrutor no curso de preparo de drinks e coquetéis do Senac EAD, William Lopes Kelme. William, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Muito bom dia, Bruno. Obrigado pelo convite. É uma área que tem demonstrado interesse e estamos aqui buscando agora esclarecer como é que a gente pode fazer com os nossos parceiros do SEBRAE e nossos parceiros dos negócios aproveitem dessa nova tendência. Com certeza. William, o que é que explica esse aumento nas vendas de produtos sem álcool? Olha, nós temos, lendo essas avaliações, a gente percebe que é uma mudança da questão da saudabilidade. As pessoas têm buscado um pouco mais de bem-estar, saúde. Ou seja, estão trocando o uso do álcool por uma prática física, mas não querem tirar o álcool totalmente do seu uso, do seu dia a dia. Estão buscando essas bebidas que, além de serem baixo teor alcoólico, também têm um baixo teor calórico. Então, muitos deles buscam a questão da saudabilidade, mudança de hábitos alimentares, mudança de hábitos de frequência, eventualmente até de consumo à noite. Pessoas também que estão buscando colocar um pouco de frutas na alimentação. Então, nós temos algumas percepções. Mudança do hábito alimentar, mudança do comportamento do jovem para o consumo do álcool. Hoje, você tem essas opções mais acessíveis no dia a dia. É verdade. William, podemos dizer, então, que é um público, um consumidor mais preocupado com a saúde. Qual é o perfil desses consumidores? Pessoas mais jovens, pessoas mais velhas? Qual é o perfil? É uma geração mais jovem, geração mais saúde? É, vamos dizer que são dois momentos dessa juventude. Esses novos, que nós chamamos de iniciantes, iniciados no consumo do álcool, que parte a partir dos 18, quando você tem a liberação do consumo. Eles observam muitos hábitos das pessoas mais velhas e começam a criar um entendimento. Olha, eu acho que eu não vou por essa opção de beber o álcool. Mas não quero deixar de estar envolto das ações, das festas, nas atividades, nos encontros sociais. Então, tem buscado essas opções, bebidas sem álcool. Segundo, já é a pessoa, já na faixa dos 35, 40 anos, que já teve um período de uso do álcool mais prolongado. Hoje, busca uma mudança do seu patamar de saúde, trocando alimentação e trocando alguns hábitos, que para eles não sejam tão agradáveis. E daí, tanto a bebida com baixo teor alcoólico ou zero álcool, quanto os de baixa caloria, tem atingido tanto a primeira faixa de público, 18 a 25, como também 35 mais, que já estão, vamos dizer assim, já há um tempo já no consumo e agora querem mudar os seus hábitos. E para um empreendedor interessado em apostar nessa tendência, qual é a importância dos estabelecimentos terem aí essa carta de drinks não alcoólicos no seu estabelecimento? Olha, a gente tem observado que cada dia mais, então, as pessoas têm ido a esses ambientes e buscado essas opções. Normalmente, são poucas. Normalmente, são basicamente sucos. Quando nós falamos de bebidas sem álcool, nós estamos falando de sucos naturais, infusões, chás, café, refrigerantes. E, eventualmente, nós estamos limitados a opções comerciais, ou seja, vinculado a algumas grandes fabricantes de produtos. Nesse momento, é que os empresários podem, sim, mostrar o seu diferencial desenvolvendo cartas de coquetéis, utilizando desses produtos que já são de conhecimento geral, sucos, essências, xaropes, sem álcool, e, com a habilidade do barman, da sua equipe de bar, desenvolverem coquetéis sem álcool. E, para você ter uma ideia, dentro da composição mundial de drinks, nós temos uma grande quantidade de drinks, que são conhecidos mundialmente, que são não alcoólicos. Então, ele pode estar observando os drinks mais clássicos, ou não pode estar buscando diferenciais. Nós, aqui no Brasil, temos a possibilidade das frutas, das diversas regiões brasileiras, que podem ser explorados na composição desses coquetéis. Willian, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse curso que o Senac EAD oferece para os empreendedores, para eles se prepararem para esse novo cenário, para essa nova realidade. Olha, o Senac, na modalidade EAD, tem trazido aos profissionais a possibilidade de ampliar os seus conhecimentos, aumentar as suas técnicas de produção, principalmente na questão dos seus custos e receituário. A gente não, dentro da gastronomia, nós temos muito forte essa questão de saber o que fazer, como fazer, mas quanto isso custa para ser colocado no mercado. Então, vamos ajudar os comerciantes a desenvolver todos esses conhecimentos técnicos de receituário, e elaboração de drinks, custos de operação. Também como fazer a oferta e a venda desses coquetéis, que podem também ser não só os coquetéis, mas sucos e outras preparações. Como colocar isso no cardápio? Como fazer com que o cliente entenda que há uma possibilidade de harmonizar e também de fazer toda uma oferta para esse novo consumidor? Em que momentos, em que dias, que essas ações também seriam bem interessantes? E o Senac e a EAD vêm aqui para trazer essas informações no mais alto teor de gabarito, como o Senac já trabalha e desenvolve. Perfeito. William Lopes Kelman, quero aqui agradecer a sua participação conosco, ao vivo, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigado, Bruno. Obrigado ao Sebrae. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. E no próximo bloco, sexta-feira, é dia do cliente. Oportunidade para os empreendedores atraírem novos consumidores. Não ceda aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. A Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria e a Câmara Americana de Comércio para o Brasil fecharam um memorando de estímulo à geração de conteúdo e capacitação de pessoas para a implementação de políticas ambientais. Os dois órgãos vão explorar parcerias internacionais, principalmente com os Estados Unidos, nos setores público e privado. Entre as iniciativas pactuadas estão o trabalho conjunto com outros ministérios e com o Congresso Nacional para aprovação das medidas prioritárias para desenvolvimento da economia verde. O dono de assunto, o morango, movimenta a economia e o empreendedorismo em Braslândia, no Distrito Federal. Na cidade, é realizada anualmente a Festa do Morango, que chama a atenção dos visitantes pela diversidade de produtos, que vai de geleia e doce até bebida e hambúrguer. Este ano, a feira teve recorde de público de aproximadamente 300 mil pessoas. Na tela. Um evento tradicional que reúne todos os anos as novidades e delícias da culinária, que possui como principal ingrediente o morango. A festa em Braslândia atrai brasilienses, moradores do entorno do Distrito Federal e até turistas. É a primeira vez que a gente está participando da Festa do Morango. A gente está vindo do Mato Grosso do Sul, a gente estava morando aqui há algum tempo, né? E estamos gostando muito da festa. Não conhecia, nem sabia que existia. Estou adorando. A senhora é de honra. Belo Horizonte. A Cássia não perde uma edição da Festa do Morango, desde que foi inaugurada em 1996. Todo ano não posso faltar, não. Tem 34 anos que eu moro em Brasília. Desde quando começou a feira eu venho. E de acordo com ela, aproveita mais quem deixa para vir no último dia da festa. Por causa das promoções do morango, né? Porque eu sou aquela que sai com as caixas de morango, com as plantinhas que tem aqui do lado. E esse ano eu vim um de antes por causa da goiabada cascã. Não é goiabada, é morango cascã. Até eu acostumar, né? Porque eu nunca tinha comido. É uma delícia. Aqui os empreendedores se reinventam. A cada edição da Festa do Morango, uma delícia diferente para atrair o público. Como essa daqui. Um hambúrguer de morango, Dailane. É isso mesmo? Isso mesmo. Hambúrguer de morango. Ele é recheado com chocolate meio amargo, morango, o creme de leitininho. É uma delícia. O povo gosta muito. Imagino, super diferente, né? E a cada edição, vocês têm trazido aí delícias diferentes para atrair realmente o público? Sim, a cada ano é um diferencial. Esse ano foi o hambúrguer. Ano passado foi a torta de sorvete. Temos também o sorvete de queijo com morango e a geleia natural. O povo gosta muito. Posso provar esse? Porque eu preciso saber se essa combinação é boa mesmo. Vamos ver. Aprovadíssimo. Ao todo, são 40 estandes, 28 de produtores de morango e 12 que produzem derivados da fruta, como geleias, tortas, bolo no pote, sorvete, licor e até chope de morango. O Roberval produz cervejas artesanais e chopes há sete anos. Ele tem uma capacidade de produção de 60 mil litros e produz 12 rótulos de cervejas. Mas o queridinho da festa aqui é o chope de morango. O chope de morango foi criado para essa festa do morango em 2019 e de lá para cá a gente vem melhorando cada vez mais a forma como a gente faz ele. Tem a cerveja, tem grauler, tem ele em garrafas, tem ele em long neck, a gente serve em barris para festas, para eventos, a gente faz bastante chope aqui em Braslândia. Braslândia é tradicional na produção de morango e não podia faltar um chope feito com essa iguaria tão legal aqui de Braslândia. Braslândia é uma das principais cidades produtoras de morango do Brasil. Ela lidera o ranking do morango no DF com 96% da produção. Em 2022 a EMATER fez um levantamento de 6.500 toneladas de morango numa área de 180 hectares. 407 produtores, sendo que 96% deles concentrados aqui na região de Braslândia. A festa do morango é importante para a economia de um modo geral, mas principalmente para os produtores de morango. Então 6.500 toneladas de morango produzido movimenta 115 milhões de reais e boa parte desses 115 milhões é feito aqui na festa do morango. Esta agricultura familiar cultiva 25 mil pés de morango em uma área de aproximadamente 2 hectares. A produção começou há 6 anos. Ela vende os morangos em natura e seus derivados. Há 3 anos participa da festa do morango e arrecada aqui cerca de 5 mil reais. Em setembro é a época do morango mesmo, mas eu tenho morango o ano inteiro. O que a senhora faz para ter um morango tão grande, tão brilhoso, tão bonito como esse? Carinho. A gente trata com carinho, com dedicação. Diversão garantida para toda a família, com shows sertanejos, fazendinha para as crianças, diversos produtos à venda na feira do empreendedor e muita gastronomia à base de morango. E estima-se que 7 mil toneladas da fruta sejam colhidas este ano, ou seja, 7% a mais do que foi colhido no ano passado. Uma excelente oportunidade para os empreendedores, principalmente da região de Braslândia, que fica aqui no Distrito Federal. E a previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira subiu pela terceira semana seguida, passando de 2,56% para 2,64%. Cresceu também a previsão da inflação da semana passada. Para esta, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 4,92% para 4,93%. Os dados constam no Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central. E o dia do cliente está chegando. Comemorado em 15 de setembro, a data é um bom motivo para os empreendedores lançarem estratégias criativas para garantir a fidelidade daqueles que melhoram os negócios. A reportagem é de Camila Xavier. Com um ambiente cada vez mais competitivo, conquistar o público e fidelizar são abordagens fundamentais para o sucesso de qualquer negócio. O dia do cliente surge como uma ocasião para colocar os consumidores no centro das atenções. Muitos empreendedores aproveitam a data para lançar estratégias criativas que não só agradam aos clientes recorrentes, mas também atraem novos. Estamos com diversas ofertas aqui na ABC, tanto por mês quanto por semana. Temos chances únicas para todas as semanas que a gente vai trocando. Além da loja física, o cliente também pode comprar pelo site, aproveitando os descontos que variam de 10% a quase 60%. Temos até 57% de descontos, 60% de descontos, são preços que a gente consegue chegar. Varia aí mais ou menos nessa média, 40%, 50%, 30%, temos de tudo quanto é promoção. Eu estou à disposição aqui para servir um café, servir um café da manhã para quem vier no dia 15 e com certeza a gente incentiva a vir na loja. Se quiser ir pelo site, temos o cupom, é só escrever Brasília no site que você ainda consegue mais desconto nesse dia e em todos os outros dias também, mas o cliente que vem um pouco, que tem esse nosso aconchego dentro de loja, a gente trata especialmente com carinho diferente. Para esta loja de materiais de construção e artigos para casa, oferecer recompensas e benefícios por meio de programas de fidelidade é uma estratégia que mantém os clientes por perto. Temos o nosso programa, que é o ABC Experience, o ABC Excelência, que a gente chama, e nele você consegue fazer pontuação, principalmente os especificadores. A gente consegue fazer realmente uma pontuação diferenciada, onde depois dá para trocar por prêmios, por viagens nacionais, internacionais, por visitas a fábricas para se especializar. Oferecer descontos e promoções relâmpago, como essas daqui, são maneiras de atrair a atenção do cliente e incentivar as compras. Mas não basta apenas oferecer descontos e brindes. Ter um bom atendimento faz toda a diferença na hora de fidelizar o cliente. Eu acho que toda marca hoje busca um conceito muito grande de lifetime value, que é o cliente para a vida toda. E nada como pegar realmente as marcas que você confia, as marcas que você tem credibilidade e prestar realmente essa compra, essa aliança, eu diria. Porque um 100% depende do outro. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.